E aí meu povo, tudo certo por aí? Galera toda na quarentena, em casa, coisa boa. Galera entrando, tomando um cafezinho aqui, bem de boa. Tá gelado já, tá gelado já. Como estão? Peguei o violão, agora pouco. O bolo? O bolo tá acabando já, o bolo tá acabando. Na verdade já foi metade, eu acho. Metade do bolo já foi. Essa semana eu tenho que fazer uma torta de bolacha. Uma amiga minha torta de borracha. Um abração pra você, galera de Santa Catarina. Fernanda, diretamente do Paraguai. Geisa, Souza, Laura, o Ander. Ô, Rafael, acabou. Vamos cantar, não? Hoje eu já posso cantar, eu tô com os pontos ainda do... 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 Do Ciso, que eu... Que eu tirei. Mas já dá pra cantar já. Jorginho, a Bia. A galera do Rio Grande do Sul. Adriano, obrigado pelo carinho. Vamos cantar uma aqui, ó. Ô, fogaça! Um beijão pra vocês aí, sapo réio. Vamos cantar umas... Já... Uma vengaça, pô. Dieguinho de Souza. O homem da... Da quarentena. Diz que vai... Não vai sair de casa. Ha, ha, ha. Povo de Minas. Química, Thayne, Thiago. Iso, Bruno, Poliana. Guibertodo, My Life. Vou cantar uma aqui, só pra começar. Saudade, Dieguinho. A gente tá cantando junto, né? Espera passar... A quarentena. Então, meu lindo! Beijo! Galera de Londrina. O Nilson. Vando. É, Vando? Não. Passou. Daniel. Tati. Cris. Sapedo. Vou cantar uma que eu lembrei agora aqui, ó. Peguei o violão do Bruno Marrone. Quer conversar, ó. Pega o psicólogo, né? Eu já sei. Sei que vai ligar. Querendo me encontrar, mas sei que vou estar aqui. Você fez o meu coração chorar. Se foi sem me avisar, nem deu valor no que eu senti. Cuidar do que se faz, se paga que o nosso amor não vai ficar assim. Se for chorar, se for chorar, se for sofrer, se apaixonar e alguém magoar você. Se for sonhar, se for querer, vai se lembrar que eu amo você. Eu já sei. Sei que vou ligar, querendo me encontrar, mas sei que vou estar aqui. Você fez o meu coração chorar. Você fez o meu coração chorar. Se for sofrer, se for sofrer, se apaixonar e alguém magoar você. Se for sonhar, se for querer, vai se lembrar que eu amo você. Tô voltando a dar uma cantada hoje, que não podia cantar por causa dos pontos. Nem bebendo, não estamos bebendo por causa dos... Hoje acabou o antibiótico, então dá pra beber. Mas que nem nós falamos, não adianta beber, porque só se fizer live, tem que beber para os outros ver os vexames da gente, né? Tu tava lembrando outra música hoje, que tava escutando umas músicas um pouco mais antigas, assim, que não escutava. Como é que era aquela música? A mais perfeita sintonia, a mais estranha melodia, a mais estranha melodia, dois lados, uma mesma história, uma pergunta sem resposta. Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? E quando eu morrer, por favor, não feche mais essa porta. É ae! Acho que chama Porti essa música. Não lembro o nome da dupla, mas é muito massa. Bom demais, bom demais, bom demais. Como é que vocês estão aí? O que vocês aprontaram hoje? Hoje é segunda Segunda-feira, né? Dia de trabalhar A galera que tá trabalhando de casa Beleza, mas Quem não tem o que fazer, não tem o que fazer Hum O café gelou O café gelou, gelou, gelou Eu vou pegar mais Vou ter que mexer com a janta já A gente tá dando fome Golfer Cozinhando muito? Tô cozinhando O duro é Você cozinhar Tipo Não pra sobrar, entendeu? Pra comer O certinho ali Porque agora não adianta fazer pra sobrar Não adianta fazer o almoço Pra sobrar pra janta e tal Porque a gente tem que caçar o que fazer Então tem que cozinhar no almoço, na janta Na madrugada não Porque nós estamos dormindo E dormindo pra caramba Também pra acordar Acordar mais tarde Acordar mais tarde Se não Aí Tá acabando as coisas pra fazer dentro de casa Hoje deu uma geral na cozinha Deu uma geral na cozinha O bolo O bolo tá ali metade ainda Ainda tem metade Qual que eu tava escutando hoje? Eu acho que era Mas quando está sozinha ali a toda hora Mas quando está sozinha ali a toda hora Tá faltando um carinho de saudade chora Aceita de uma vez essa vontade louca De amar Não lembro da nota dela Jean Bosco e Vinicius Me liga amanhã Não sei se eu lembro Vamos tentar Vou chamar a Atreza Pra uma live essa semana Pra nós cozinhar junto A Atreza gosta de cozinhar Eu também Às vezes eu erro As coisas doces eu erro Mas salgado eu já domino melhor Almoço, janto, essas coisas assim Eu gosto de fazer Dou um toque e desligo logo Se digitar Tô com o namorado Ele tá do lado Por favor me liga Só durante o dia Agora é embaçado Ele tá do lado Me liga amanhã Cê tá louco Se ele descobrir Por favor deixa a gente dormir Me liga amanhã Me liga amanhã Me liga amanhã Me liga amanhã Nem lembrava mais de cantar Essa mosquinha fazia disco Eu não cantava Eita bolato velho Tá usando a faca agora Só pra cortar carne Alô, prego Do blog SU Um beijo meu lindo Vou te chamar aí Ainda não fiz a troca Dos treinos Charles Chaplin Quanta honra Um beijo pra você Leo Souza Esse é o cara Um beijão pra você Respeito não lembro se eu sei Aí começa a respeito Goiânia, Pernambuco Um beijo pra vocês Tiana Beijo Chuva no telhado Pernambuco A era boa Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio no nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Doido pra sentir seu dor Doido pra sentir seu gel Doido pra ver seu bem Matarado Esse meu desejo Vê se não demora muito Meu coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Lá e trovejá vai cair Tem boral de amor Tem boral de amor É, Deus do céu Isso aqui fazia tempo Que eu não cantava Calabaca, Rafaelli Ô, Michel Aqui não é lugar De dar recado não Liga pra Bodice A Bodice tá aí Só enchendo o saco Pá, tem outra do Leandro Leonardo Que é boa também Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia Onde eu vou Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que essa é meu Teu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto o querer É tanta paixão Te amo Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Nossa, isso aí Leonardo Leonardo é bom demais Gostava daquela Que o Leandro cantava Que gostaria da letra Do meu coração Onde eu vou Um deserto Que atravessi Um dia De passar Um abraço dos serranos Aê, Juliano Aê, galera do sul Galera de Manaus, um beijo Manaus Manaus a gente nunca foi Boa Temos que ir pra lá, hein Bahia, galera da Bahia Alô, Goiás Uma estrela caiu do céu De lá não volta jamais Tá vivendo em outros prazos Brilhando muito mais Olhos clãs e cintilantes Tem livros cristais Raios sobre o chão mineiro Vê luz no chão de Goiás Coisa boa Vou cantar mais uma Galera de Palmas, Tocantins Um beijo Por te amar assim, meu pai, essa é boa Você ficou em mim Dentro de minha alma É uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Seu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será O jeito que você quiser E assim será O jeito que você quiser A felicidade é o meu cascinho A felicidade é o meu cascinho Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Vou te amar assim Deseiro a sua boca sem poder beijar Deseiro a sua pele sem poder tocar Me queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Antes que a chuva não vá Agora vai Agora vai Me sentir na pele tudo aquilo que eu senti Beijar na boca de quem não Não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Deus me livre Vai só as músicas que eu tô lembrando E a voz Fudida Família tá aí Tiago Paixão Bertoldo Beijo pra vocês Maktub Teitei Que que é Maktub? Me explica que até hoje eu sou inculcado com isso aí Sabia? Qual que é o significado? Sapo Codive 19 Codive 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 Pedrão Cadê o sem vagabundo? Não 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 Tem interesse O cantão, o cantão, o sul Nossa, o gré para o Santiago também Eu toco um dos quatro goleiros O pai tinha que eu gostava muito Mas tocava um dos quatro goleiros no pai Cantava, como é que chama? A Helena do Sul chamava Não sei se você lembra Vou lembrar dela e vou fazer outra live Olha, guri, repare o que estás fazendo Depois que fores é difícil de voltar Aceite o pito e continuas te moer Eu sonho um moço desse rancho abandonar Olha, guri, lá no povo é diferente E certamente faltará o que tens aqui Eu só te peço, não esqueças de tua gente De vez em quando manda uma carta, guri Você vai embora, por favor, não te detenhas Siga-se em frente e não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima insistente E molha o rosto do teu velho meu rapaz Estou cantando baixo aqui para não atrapalhar os vizinhos Mas amanhã ou depois eu já volto a tomar uma aqui E aí vamos fazer uma live tomando uma Olha, a Taíme Thiago entrou Que honra Quem que está no Taíme Thiago aí? Me aceita Claro Mas eu não sei aceitar Vamos chamar o Taíme Thiago Quem será que está no Taíme Thiago? Oi, Taíme Thiago E aí, Taíme Thiago, beleza? Tudo bom? Olha, Taíme Thiago de pijama Da Mônica Olha que maravilha Eu não estou te vendo Você não está me vendo? Quem está me vendo aqui, galera? O pessoal está me vendo ou não? Você não está me vendo mesmo, Gui? Não, eu não Está tudo preto? Agora sim, agora sim Ah, tá Olha o meu look do Itanoite Pijama da Mônica Já na cama Depois da mamar para a Liz É que o meu celular é o Windows 95 Ah, entendi Seu celular não tem WhatsApp Tem ICQ ainda, né? É ICQ Ou eu não tinha ICQ não Já Gou a Pitana Não tinha internet nessa época do ICQ ainda Agora é MSN Para dizer MSN, dá para chamar atenção, né? MSN era legal Era massa E aí, o que está fazendo de bom nessa quarentena? Eu? É Eu limpei a cozinha hoje É o que a gente faz mesmo, né? Na quarentena Meu Deus Cozinhei Comi bolo E o bolo ficou bom? Eu não vi o final Ficou feio, mas ficou bom Ficou gostoso? Bom, assim Ele é um bolo, na verdade Ele diminuiu, né? Na passeia dessa grossura assim Ele ficou assim Nossa Eu sou fitness Eu tenho que comer menos Você está em São Paulo mesmo? Em São Paulo Ih, já voltou Boa demais Olha quem está aí A Nayara Azevedo Nayara Azevedo Opa A Liz está dormindo, gente Acabei de dar de mamar Quem está perguntando da Liz Senão eu teria entrado com ela Mas acabei de dar de mamar Uma empresa que pegou agora Para dar mamadeira para ela Para ouvir falar com vocês Que eu recebi mensagem do pessoal Aqui do Michel O que está fazendo live? O que está fazendo live? Daí eu entrei Para ela estar enchiada Para conversar com vocês juntos E aí, Ná O que você está fazendo de bom Na quarentena? Não tem como entrar em três, né? Saudades de você também, Ná Que fofa Acompanha todos os meus stories Por conta da Liz Né, Ná? Olha quem está aqui Ô, louco E aí, Últio? Tomando um cafezinho? Cafezinho, não pode beber, né? Não pode beber, quarentena Fica quieto A imunidade tem que ficar alta Não, é por causa do antibiótico mesmo Ah, você tomou antibiótico Ele tirou o siso Ah, entendi Mas perdeu o juízo agora, Últio Perdeu o juízo Já está bom, já Boa Um beijo para todo mundo aí Bom demais E aí, o que estávamos conversando mesmo? Ó a Ná Falando Fala da lua, né? Azevedo Beijo e fala Tá chique a nossa live, viu? Tá muito chique Tomei a Xane Eu estou fazendo muito Igual os peixes Igual os peixes? Por quê? Igual os peixes fazem Eu estou fazendo um monte aqui em casa Não entendi Sou loira Eu estou fazendo O que o peixe faz aqui em casa Boiano? Nada Qual que é a única pedra que dança, gente? Vocês sabem me dizer? Única pedra que dança Existe uma pedra que dança Hein? Eu sei Vai falar Você sabe, mas você não vai responder Qual é, galera? Milk Ah, o milkshake Que saudade, né? Saudade de Dubai Você podia ir pra lá, né? Mas agora não pode Sem chance agora De ir em qualquer lugar Tá todo mundo de férias Sem poder sair de casa, hein? Ô coisa boa Só que não, né? Sei não, sei não Gente, até quando será Que a gente vai ficar sem fazer show? Nossa, a menor ideia Eu estou num dilema aqui Uma crise existencial mesmo Pensando nisso, né, Ná? Até quando será? Ô, o pessoal acertou a piada E a rocha A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha, né? Ô Mari É a rocha É a Pedra rocha Naira vai ser mãe Juan, você vai ser pai de novo? É o Chaplin Que vai em todos os shows Ah lá, a Ná falou medo Não sei quando vamos voltar Pois é Eu também não sei E as contas Tá chegando, né, gente? Eis a questão O boleto não pega Corona As contas As contas visitam É o que eu postei agora há pouco As contas Continuam visitando Nossa casa, né? Eles não pegam corona Então eles estão vindo pra cá Ninguém vem Só as contas As contas chegam Mas eu parei de pensar Nisso aí Porque De quando volta Porque Dá um bug na cabeça Meu Deus do céu Dá um bug na cabeça Dá um bug É desesperador, gente Não depende de ninguém Não depende de ninguém Tipo, eu fico vendo Muita gente Que nem eu falei Parece uma greve, né? Muita gente pensa assim Ai Que o governo vai fazer alguma coisa Vai tomar uma atitude E daí tudo volta ao normal Mas não é Não depende de ninguém É só a gente mesmo Ficar em casa É só a gente mesmo Se todo mundo ficar em casa Acaba rapidinho Com a graça de Deus Eu tô fazendo Aquele programa espiritual Gui, sabe Que eu passei pra vocês? Tô fazendo Aquele programa espiritual E todos os dias Eu tô mentalizando Tava até tomando banho Eu fico mentalizando O dia inteiro, gente O dia inteiro Mentalizando O mundo inteiro Saudável Todo mundo Eles descobrindo A cura realmente disso E todo mundo Ficando saudável Todo mundo saindo De suas casas E assim Eu tava raciocinando Como se fosse O vírus do amor Como se o corona Fosse o vírus do amor O vírus da união Que vai fazer Todo mundo se unir Todo mundo repensar Todo mundo se tornar Ser humano melhor É isso que tá passando Pela minha cabeça E eu tô mentalizando isso De algumas vidas Serem sacrificadas Sim Assim como Jesus Cristo Teve que sacrificar A própria vida Por nós Então algumas vidas Infelizmente Sendo sacrificadas Pra salvar a humanidade De um mal De algo tão ruim Que todos nós Estávamos nos tornando É isso que eu tô raciocinando Então eu tô mentalizando A humanidade Tendo toda a saúde Do mundo E vivendo de uma maneira Mil vezes melhor Com muito mais amor Sabe? É isso que eu tô mentalizando E todo mundo Sendo muito mais próspero Por conta disso Porque a gente se tornou Seres humanos melhores Então é dessa maneira Que eu tô tentando mentalizar Entendeu? Pra eu não pirar Porque senão a gente pira, né? Não, mas eu tenho certeza Que nem a gente tava falando Acho que Deus não dá um fardo Que a gente não possa carregar, né? Exatamente Tem um motivo Tem um porquê E eu tenho certeza Que todo mundo Tá dando mais valor Nas coisas simples Da vida, né? Que nem eu falei Eu fiz uma história até Fui fazer um café Tem a cafeteira Tem a cafeteira de cápsula Cara, pra quê? Vamos fazer numa chaleira Do jeito que tem que ser feito Com calma Às vezes a gente Muita correria A gente não para pra pensar Nas coisas simples Né? Faz tudo correndo Hoje em dia É Nós a gente não valoriza, né? E é na hora que falta É na hora que A gente tá Por exemplo Com um prateleira Vazia no mercado Que a gente fala assim Meu Deus do céu Eu tô tomando meu cafezinho aqui Mas é perigoso Eu ir no mercado E não ter o café Lá Porque daqui a pouco Para tudo Para tudo Se todo mundo adoecer Vai ter que parar tudo Todas as indústrias De produzir tudo E aí? Né? E aí que a gente tem que parar Pra pensar e valorizar mais Tudo que a gente tem Né? E principalmente Na nossa saúde Ai, gente É difícil Isso, mas eu acho que é algo Que era necessário mesmo Eu não acho que seja O fim do mundo Mas eu acho que é algo Eu tenho certeza Todo mundo precisando Todo mundo precisando trabalhar E todo mundo se lascando Porque tem um custo milionário Por mês Pra pagar Essa que é a questão Então, meu Todo mundo tá no mesmo barco Todo mundo tá sofrendo Não é Não faz distinção de A dona do salão A manicure A diarista Não é distinção Meu, tá todo mundo No mesmo barco Todo mundo Perigando Passa fome Essa é a verdade É punk Mas essa é a verdade Então, por isso que Todo mundo tem que se unir E rezar juntos mesmo Pra isso tudo acabar bem Mas que seja o vírus do amor, né? Exatamente É isso que a gente tá vendo Na internet Eu acho que tá todo mundo Orando a Deus Junto É legal ver os vídeos Dos prédios Todo mundo orando Junto, assim Cantando É muito legal Não, a gente arrepia, né? É a união É a união mesmo Da humanidade Que era isso que faltava, né? O povo era muito egoísta E é o que a Nayara Tava falando ali mesmo Que eu ouvi ela falando Faltava empatia Faltava muita empatia Se colocar no lugar Do próximo, né? Era isso que faltava Na humanidade É isso que falta Na humanidade E agora A gente tá se colocando No lugar A gente tá rezando E torcendo E agradecendo As pequenas coisas Os pequenos gestos As pessoas que estão Nos hospitais aí Se perrando Por nossa causa Porque a gente Não tem responsabilidade A gente tá transmitindo algo Porque muitos Não estão tendo responsabilidade E estão transmitindo E os médicos Estão adoecendo Os enfermeiros Os auxiliares de enfermagem Estão adoecendo Enfim Farmacêuticos E assim vai Porque alguns Não estão tendo responsabilidade Não estão vendo A gravidade da coisa Os lixeiros Estão adoecendo Porque, claro Estão recolhendo lixo De pessoas contaminadas E assim vai Então, gente Vamos valorizar essa galera E vamos fazer a nossa parte Vamos ficar em casa Por favor Com certeza E logo a gente Tá junto de novo Se Deus quiser Logo, logo Graças a Deus A gente não sabe quando, né? Ai, meu Deus Que emoção, né? Porque não sabe quando Não sabe É desesperador Mas Mas na hora certa A gente vai estar Eu como tenho Uma irmã que mora Na Alemanha Me dá desespero Porque tá tudo fechado E você fala assim Meu Deus Qualquer momento Eu poderia ir pra lá Eu poderia Realmente Por várias vezes Eu decidi do dia pra noite Peguei uma promoção E fui pra lá Agora eu não posso mais Agora eu não posso mais E aí? Quando isso vai acabar? Quando eu vou poder ver Minha irmã de novo Da desespero, sabe? Mas enfim Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E bora cantar pra gente aí Vai, você que tá com o violão na mão Qual? Ai, ai Qual? Vamos pensar Vamos fazer uma das novas? Já fez as novas aí? Fez Qual? Eu queria cantar a respeita Que pediram Mas eu não tô lembrando do início Respeita Ela só queria um lugar seguro Não lembro Ela só queria um lugar seguro Na lista de desejos Na lista de desejos Ela só me faz Você acha mesmo Você acha mesmo Que isso quer pedir mais Tem pouco tempo Que ela tocou E foi um sorriso E que sorriso E que sorriso Foi um processo complicado Te apagar O que tu quer Mas já tá saindo Respeita Cada uma da bagunça Que você deixou Respeita E o espírito Todo meu amor Sobrou Puxei alto Para Respeita E respeita Só que você deixou Receita Aceita Porque a vida dela Tá atrasado, né? Não dá pra cantar junto É, tá atrasado Não dá pra cantar Ele tá chegando atrasado Canta mais uma aí Crazy Nossa Não sei se lembra Nega Como é que tá seu dia Tá me contando o dia Não tá te vendo agora Nega Que rolou o sentimento Que foi só passageiro Mas soubeu do meu beijo Ó, nega Como é que te disfarça Está escrito Você na minha cara Coração até treino Na base Quando você me abraça Faz assim Vem pra mim Não se faz de difícil Baby Sem sua boca Eu fico crazy Não faz assim Não fica longe Não se faz de difícil Baby Sem sua boca Eu fico crazy Ah, que lindo É muito legal Bom demais Qual mais que dá pra fazer pra eles? Alguma que você comece? Ah, que é a letra A Letra A Letra A Você Estraguiu aquele filme que eu mais gostava É você Perfei vergonha de ficar a dor no sofá de casa Eu não consigo arredar Dentro do seu cheiro da vontade de escutar E eu não posso ouvir uma palavra com a letra A de amor A de amor Que se me pendurar Eu não consigo É muito alto Sacanagem, né? A gente grava a música no meu tom, gente E eu falo pra ele cantar Coitado Ele até aguenta Porque tem música Que eu canto muito grave Mas É o agudo Não adianta, né? O que eu acabei sendo mais alto dele Aí eu E também Imagina se eu gritar Que o vizinho vai achar Que eu sou louco É Qual mais, Gui? Que dá pra fazer? Faz aqui, ó Faz o ato Gosto do mercado Você agora deve estar distraído Andando por aí Vivendo outra vida Bem longe Fiquei sabendo Que fez novos amigos Por seu lado Mais popular E bem mais feliz Será Que de noite você deita pra dormir Põe a cabeça no seu traquecer E não lembra O meu texto O meu cheiro no pescoço Que arroqueia o corpo todo Mas dorme bem Eu tô rezando pra essa noite ser tranquila Vai ficar tudo bem Estarei torcendo de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você Tudo tá chegando aí, galera Ai, que linda Amei Essa música é tão linda Meu Deus Qual mais que a galera tá É, eu tô rezando mesmo O povo tá falando Tá todo mundo rezando mesmo Mas vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem É isso aí Com a graça de Deus Dorme bem Não precisa acordar cedo amanhã Fica tranquilo É, tranquilo Todo mundo pode dormir bastante Só as mães que não, tá? Que seis horas da manhã também pede Ai, olha Noites pra as soeiras Ih, você canta alguma Alguma Gospel? Eu tirei aquela Mais ou menos aquela lá A do Reno? É, mas eu não lembro agora Eu vou Eu vou Eu tiro ela mais certinho Vira ela mais certinho E canta Nossa, tem que gravar um vídeo Pra postar, Gui Ou a gente pode Ainda tá aí no Thiago Você cantando Eu acho que dá pra nós Eu vou tentar Fazer um negócio Que a gente pode cantar juntos Me manda Me manda Que eu gravo dentro do meu closet A galera vai amar Com certeza Aquela música é muito legal Gente, amanhã a gente vai Ó, então, ó Vamos combinar aqui já O Gui vai me mandar O Gui é Thiago, tá? Que eu falo Esse aí é o Thiago E esse aqui é pra Ems, hein Maquiagem Ele vai me mandar amanhã Eu gravo dentro do meu closet Coloco a voz E ele monta lá A segundinha E aí a gente posta pra vocês Com uma foto de Time Thiago Lá e a letra Vocês vão amar, gente Com música maravilhosa Essa aqui também é muito bonita Ó Uau Eu peguei a letra aqui Aqui, ela Peraí que eu vou pegar a letra Que melhor Alô Santa Catarina Gente, na verdade Essa música Quando eu recebi Eu falei que eu queria gravar Na hora E o Renan falou Não, pode gravar sim E eu e o Gui A gente combinou de se encontrar Mas aí Por conta de tudo A gente falou Não É falta de responsabilidade A gente se encontrar nesse momento Não vamos ninguém sair das suas casas E vamos ficar cada um na sua E a gente grava Algum dia que a gente conseguir Mas agora é verdade Dá pra gravar à distância Vamos gravar à distância mesmo Essa aqui, ó Você é bem-vinda A casa é sua Pode entrar E desvazia-te E desvazia-te E desvazia-te E desvazia-te Nos pertenciou E desvazia-te E desvazia-te Essa casa é sua Casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Esta casa é sua Casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça E o teu nome Desça Enche este lugar Enche este lugar Apareça E o teu nome Desça Vem incendiar Vem incendiar Essa casa É sua Casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Que lindo Nossa senhora Lindo demais Senhor Essa música é muito maravilhosa A gente chama Casa é sua Casa Orchip É o nome da banda Nossa Quem nunca ouviu Tem que cantar Porque pelo amor Tem que escutar Bota no último volume Dentro de casa Olha o Ivandro Falando Gui Quando a gente casar Quando a gente casar A gente vai entrar com essa O Ivandro Ai Ivandro Muito lindo Nossa Na voz do Gui A voz do Gui é linda Né gente É mesmo Vamos ver o que a galera Tá falando aqui Será que tem como fazer Pra gente fazer outro dia Já que vai demorar um pouquinho Pra gente se ver A gente fazer Um perguntas e respostas Assim E compartilhado também E daí a galera vai perguntando A gente vai respondendo Né Seria legal Ó Estão pedindo a ex-bebe E a gente não cantou Puxa baixinho aqui Uma dica Puxa mais grave Pra você não se lascar Você pensou que dessa Lens do lugar Já era costume Eu pedi pra voltar Mas o seu destreiro Nunca mais viu Meu nome Pensou que eu ia voltar Cantando que eu Mas vou a certeza Dessa vez Perdeu É o que quando O amor da gente Sobe Respira fundo Eu quero escrever Eu tenho excelente Pra te dizer Tem gente que vai sofrer Tem gente que vai chorar Tem gente que vai empatar Quando tem minha língua Pra lá e pra cá Tem gente que vai sofrer Tem gente que vai chorar Tem gente que vai empatar Quando tem minha língua Pra lá e pra cá Uma boca delícia Tomou seu lugar Essa música é muito boa Muito boa Chama Ex-Bebê Logo logo vai ser lançada Essa não foi lançada ainda Mas logo logo Aí teremos novidades Como tá tudo parado A gente não consegue lançar Nesse momento Mas daqui a pouco A gente vai lançar Com a graça de Deus Ai, Gui, aí, aí Canta-se internado, Gui As boca delícia É só online agora Só online Boca delícia, gente Hein, galera Qual que eles estão pedindo? Assunto delicado, Gui É um assunto delicado É um assunto delicado Eu queria ser A pessoa pra você Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Sei que eu Não fiz nada Por nós dois Fui deixando Pra depois Uma história perdida Um atrás Nossa vida Não era o fim Que eu queria Ah, ah, ah Nosso caso É um assunto Muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso Que deu tudo errado Nosso caso Não deveria nem ter começado Deve ser por isso Que deu tudo errado É um assunto muito delicado Essa é a judia, galera Eu não tô lembrando Dos ritmos das músicas Eu tô ficando meio louco, acho É o confinamento E o Big Brother Brasil Gente, pra quem que vocês estão torcendo? Tá assistindo, Gui? Às vezes assisto Nossa, eu tô assistindo Super viciada Nervosa Mas eu não sei Bom Eu prefiro não 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 Como é que fala? Nossa, pega a GG agora Eu prefiro dizer Quem eu tenho O maior amor Que eu conheço Que são minhas amigas A Rafa E a Gabi Aí eu conheci Mas foi bem rapidamente Num desfile que a gente fez juntas Uma simpatia também Super querida Foi com a gente Muito gente boa Mas a Rafa e a Gabi Eu tenho mais amizade, né? A Rafa, bastante tempo já Eu conheço A Mari A Mari E eu acho que eu já cruzei com ela Em algum evento Bem Bem gente boa também Mas é difícil falar, né? Pra quem torce Cada dia uma surpresa Eu nunca vi um BBB Tão assim que você muda Você odeia a pessoa Odeia é muito forte Mas enfim Você odeia as atitudes da pessoa E na outra semana Você já tá amando, né? Que coisa Que coisa louca Meu Deus E o contrário também vale É muito louco Odeia no jogo, né? Odeia no jogo, só Não, não Odeia no jogo Só, pelo amor de Deus Quem for Onde é alguém Não, então A Manu A Manu Eu já encontrei a Manu uma vez também Foi super querida também Pois é Muito difícil Eu manifestar porcida Bem difícil mesmo Ai, ai, ai Mas Tô Tô acompanhando As outras Eu não conheço Mesmo Os outros participantes Mas Quem é? Bom Hoje tem Quando tem Elimina? É amanhã? É amanhã, né? Hoje é segunda, né? Quem sai amanhã? Amanhã sai o Daniel, né? Eu acho que sai o Daniel amanhã Pelo que a gente vê, né? Porque a gente não precisa nem assistir, né? A gente entra no Instagram E a gente já vê os posts da galera E já sabe o que tá pegando E a gente vê, lê nos comentários, né? Agora que a gente tem tempo Eu fico salqueando os comentários lá E a gente vê Pelo que eu tô percebendo É o Daniel que vai sair Mas não sei, né? Vai saber Olha lá, o povo fica vendo Daniel, Daniel, Daniel Mas, gente Pois é Como assim eu saí? Pois é Eu acho que é o Daniel Que vai sair amanhã Mas eu nem voto nada, tá, gente? Pelo amor de Deus Ai, ó O povo vai ter que ser eliminado É verdade Depois que você quer que saia Ah, não Não faço o menor Queremos live do Fábio na piscina Ai, Ivandro Ivandro, você para de furar meu olho? Tem um jantar, luz de velas No andar de cima, gente Um restaurante que a gente improvisou ali em cima Aqui em casa Ai, nossa O Pyong Eu fiquei triste que saiu Que o Pyong Pyong Ele era muito ativo no jogo, né, gente? Era muito legal Ele era muito engraçado Eu não matava a diga dele É, pois é É isso aí, galera E aí, Gui, vai cantar mais? Será? Faz tempo que você tá online ou não? Faz um tempinho já, acho É? Antes de eu entrar? Eu acho que... Eu tava dando banho na Liz Aí dei mamar Eu acho que uma meia hora Me liga amanhã Então, gente Mas o Pyong não era falso O Pyong, ele era jogador Jogador Essa é a palavra Na minha opinião Jogava Ele teve as atitudes erradas dele Até parar com a esposa, né? Que a gente sabe Mas ele era jogador E ele é um jogo, né? Ô, Gui Será que eu consigo pegar umas bases Pra eu entrar depois E cantar pra eles? Vou pedir pro Tiagão Se ele não consegue umas bases Pra eu entrar O Tiagão tem É, vou pedir pra ele Daí eu entro e canto pra galera também Um pouquinho Meus amores Então eu vou chantar a luz de vela Se vocês verem o meu story lá Vocês vão ver que Aprontaram uma Colocaram dois pratos Fundos Eu acho que a gente tá brigando demais Mas eu e o Fábio Todo jeito Aqui em casa E o povo tá querendo um pouco de paz Fizeram uma Colocaram uma Uma Dois pratos Nossa, não tô lembrando nem o que é prato Dois pratos Com Pra gente tomar sopa Que a Tereza fez E uma vela Colocaram lá Você viu, Gui? Não viu? Eu vou subir lá Pra comer Mas a gente não tá brigando tanto Mas o meu Primeiro e no segundo dia A gente brigou pra caramba Porque eu não tava acostumada Mais a ficar com o Fábio o dia inteiro Aí mistura trabalho Com Com Vida pessoal Enfim E a Liz E ele Nossa O Fábio ele é muito chato com a Liz Assim, de De exigência Assim, de Pega ali Ele cuida demais Sabe, excesso de cuidado Assim, você fala Caramba, calma, calma E a gente discutiu um monte Nos primeiros dias Eu falei Meu Deus do céu A própria Tereza falou assim Meu Deus Depois que a gente vai ver Quais são os casamentos Que vão durar pra sempre Depois dessa Quarentena Irreal, oficial, né? Mas agora a gente vai tá de boa A gente já aprendeu A conviver juntos Eu tava falando Com os amigos meus Ou se casar Ou separa de uma vez E nunca mais Chora na cara Ou Ou sai Ou aprende a conviver Pro resto da vida mesmo Porque agora É que os casamentos Vão tá à prova, viu? Porque eu tô convivendo O dia inteiro Ninguém tem isso Só nas férias Assim, que convive o dia inteiro Mas nas férias Eu sempre vou viajar Então a gente sempre Tá relaxando em algum lugar, né? Nunca tô aqui em casa Eu nunca fiquei tanto tempo Em casa assim Seguido Com o Fábio O dia inteiro 24 horas por dia Meu É punk É punk ali Que a gente vê Como é que a pessoa é No real oficial Mas agora A gente já tá Se amando de novo Assim Primeiros dias Não tava dando certo Não, sabe? Eu falei Meu Deus do céu De que não vai rolar Mas agora Agora tá tudo bem Agora a gente tá super bem Um com o outro de novo Graças a Deus A gente aprendeu A viver num casamento Uma mesma casa Assim 24 horas por dia Tá rolando bem Ele até que é gente boa Ai, senhor Cada uma Cada piada que a gente recebe, né? Eu não tenho Com quem brigar aqui Ó o Ivandro falando Que eu vou engravidar Não, Ivandro Eu já decidi Que eu não vou engravidar Esse ano Só que faltava esse corona Bom Se Deus mandar É porque Deus quis mandar, né? Mas Não pretendemos Engravidar esse ano Pelo amor de Deus Já não chegou o corona, né? Não vai dar muito certo Não tem como, gente Não tem estrutura Esse ano Pra engravidar Tem que ter responsabilidade Mas Se Deus mandar Mandou, né? Vai ser bem-vindo Já basta brigar Por isso eu sou solteira Já basta brigar Com a minha mãe Pois é Meus amores Então eu vou jantar Acho que o Gui Vai ficar mais um pouquinho Vai cantar mais um pouquinho Pra vocês aí E depois eu vou fazer a janta Você vai fazer a janta? Vou Gente Eu não sei O Gui faz uma carne Na nata Que ela é meu Pensa numa carne boa Ô Gui Você tem que ensinar a Tereza Pra Tereza fazer aqui em casa A carne na nata Mas tem que fazer uma live Pra Tereza Essa semana A galera tá pedindo Nossa Então faz Tem que fazer Eu vou pedir pra ela entrar Na TN, Thiago Eu vou fazer uma Pode enrolar Hum Delícia Tomara que dê certo Você podia É verdade Ela podia te passar na receita Você vai fazendo Espero que dê certo Podia fazer isso Entra eu e a Tereza Ela te passa a receita antes Pra você comprar os ingredientes Pela ONU